A teoria dos conflitos, que será proferida pelo nosso vice-presidente do clube e presidente do Instituto de Geografia e História do Brasil, o general de brigada Márcio Tadeu Bettegerbergo. Eu vou passar a ler o currículo dele para nós iniciarmos a nossa sessão. O general Bergo é do Serviço de Intendência, se formou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1974. Possui cursos militares até o mais elevado nível, que é o de Política e Estratégia, o CPAX da ICM, e o CAEP da ESG. É titulado Mestre em Operações Militares e Doutor em Ciências Militares, e também realizou o curso de Herenciamento e Defesa na Marinha dos Estados Unidos, na Escola Naval de Pós-Graduação em 1994. Na vida civil, é bacharel em Administração de Empresas e em Ciências Contábeis, sendo pós-graduado lá do Censo em Gestão e Planejamento Estratégico pela Fundação Getúlio Vargas. Tem vasta experiência profissional na área de Logística e do Planejamento Estratégico. Detentor de várias condecorações e com diversos trabalhos acadêmicos publicados, sempre dentro dessa área de temas como Logística, Estratégia, Desenvolvimento Nacional, História Militar, Guerras, Conflitos e Crises e Ética de Valores. É autor do Pensamento Estratégico e Desenvolvimento Nacional, uma proposta de projeto para o Brasil, em São Paulo, pela MP Editora, e Explicando a Guerra, Polimologia, o Estudo dos Conflitos, das Crises e das Guerras, Rio de Janeiro, DSEX e PIMEX. É sócio titular remédio e também atual presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, como nós dissemos. É integrante da Academia de História Militar Terrestre do Brasil e da Academia de Cultura de Curitiba. É ainda membro correspondente do Instituto História e Cultural da Aeronáutica, em CAER, da Associação Cultural Manduarã, no Paraguai, e do Instituto de Investigações Históricas e Culturais de Corrientes, Argentina. Atuou na diretoria executiva da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, na ADESG, como vice-presidente, e na diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, onde dirigiu o Centro de Institutos e Pesquisas de História Militar do Exército, CEPIMEX. E atualmente, como disse, é o nosso segundo vice-presidente. Autorizado pelo nosso presidente do clube, general Sérgio, que se encontra presente, vamos passar a palavra ao general Belo. Muito obrigado, meus amigos, uma boa tarde. Com desculpas iniciais por esse pequeno percalço aqui da internet, pode passar aí, Daniel, pode projetar. Muito obrigado pela presença de todos aí. E nós vamos ter agora uma corrida contra o tempo, sem nenhum conflito, talvez o único conflito que a gente tem aqui neste momento seja com o relógio, porque ele não para, e esse negócio aqui também não quer andar. Por que ele não está andando? Também eu já comecei conflitando. Então, vamos falar um pouquinho sobre conflitos. E sobre essa palavra aqui, polemologia, que é a base de tudo isso, é o meu livro, que o Coronel Ivan citou aí. E nós vamos falar alguma coisinha sobre isso. Mas, antes que alguém pergunte, eu sei que no final vão ter perguntas, vamos falar sobre as guerras de hoje, do mundo, Ucrânia, guerra contra a criminalidade, essas coisas todas. Mas nós vamos procurar mais falar da teoria e dos conflitos em geral. E aí a gente vai tentar conhecer essa coisa aí, conflito, crise, guerra, briga, luta, essas coisas todas, que vão desde dois irmãos brigando, dois moleques brigando, foi gol, não foi gol, a bola foi fora, foi dentro, marido brigando com mulher, é a coisa mais comum, vizinho de rua, gangues, etc., guerras, guerras, guerras. Então a gente vai tentar entender essa coisa aqui, chamada conflito, e eu já adianto que a guerra é o conflito na sua maior intensidade. Nós vamos ver isso aqui ao longo dessa nossa tarde. Isso não é só uma questão militar, não. Isso é uma questão de todo mundo, de todos os membros da sociedade. Aqui nós temos um cardápio. Meus amigos, esse cardápio aqui é completo. Esse é um livro, como vocês podem ver isso, tudo que eu vou falar é o meu livro aqui, o meu segundo livro. E isso é um curso, uma aula que eu ministro na ESG, Escola Superior de Guerra, já há algum tempo. Só que lá na ESG, a refeição é completa. Nós temos o aperitivo, nós temos a entrada, nós temos o prato principal, nós temos a sobremesa, temos o cafezinho, o licor e até o charuto depois, completo. Aqui, isso aqui, isso aqui é um dia inteiro de aula. É aula e tudo. Então aqui a gente vai ter que correr, nós vamos fazer, como diz a nossa cavalaria, nós vamos passar num galope aqui. Nós vamos passar num galope no aperitivo, no cafezinho, e vamos tentar um pouquinho aí de trote no prato principal, que é falar do conflito. E para falar disso, a gente tem que começar a falar desse bichinho aqui. Esse bichinho aqui, ser humano, que chegou aqui nesse planetinho azul aqui, já há algumas centenas de milhares de anos, e veio aqui meio que tumultuar, entre aspas, a vida nessa bolinha azul aqui, que está girando aí há algum tempinho. Portanto, se a gente vai falar de conflito, e tudo que é correlato a ele, a gente tem que falar dessa coisinha aqui, esse bichinho de orelha aqui, que chegou aqui nesse planetinho. Porque a natureza que tem aqui, no planetinho azul, a gente dizia, a natureza é cruel, ela não é cruel. A natureza é a natureza, ela tem as leis dela. A cadeia alimentar é implacável, vai sobrevivendo quem vai se alimentando, e o menor sempre vai servindo de alimento. A reprodução é seletiva, a terminar pelos mamíferos, onde apenas um pequeno percentual sobrevive na infinidade dos tempos, vai passando o seu gênese, vai reproduzindo a sua espécie, só os mais habilitados. Nem sempre é o mais forte, é o mais esperto ou o mais habilitado, aquele que sobrevive, aquele que sabe se adaptar. Porque os dinossauros eram fortes. A gente não conhece um bicho mais forte que um dinossauro daqueles imenso lá, mas eles simplesmente desapareceram. Então eles não souberam se habilitar. Então aqui a gente vê sempre a alimentação. Só que aquele bichinho, aquele bichinho que eu falei, ele transforma, ele agride a natureza, ele mexe com a natureza, ele coopera, ele mora no mundo inteiro, ele coopera com os seus semelhantes, eles se unem para abater um animal maior, se juntam, um ajuda o outro, mas ele também se desentende. Diferente dos outros animais todos, que lutam pela sobrevivência, perpetuação da espécie e sua alimentação. Só isso. Esse aqui não. Esse aqui, então, ele tem coisas que os outros animais ditos irracionais não têm. Portanto, ele tem coisas boas, que a gente costuma, ou diz que temos que estimular, que é a ética, os valores, a moral. E tem coisas ruins que a gente tenta conter, através de caráter, justiça, do sistema de leis e regulamentos, essas coisas todas. Então, eu chamo esses instintos todos aqui de celestiais ou bestiais. Iniciativa, empreendedorismo, essa coisa toda aqui, caridade, amor, fraternidade, bom senso, essas coisas boas aqui que eu chamo de celestiais. Mas, do outro lado, tem o diabinho falando no ouvidinho dele lá, desonestidade, egoísmo, vaidade, inveja, orgulho. Então, coisas que no mundo animal não têm soberba, ganância, prepotência, fanatismo, intolerância, intransigência, ambição. Essas coisas, né? Então, eu chamo isso de celestiais e bestiais. E que são limitadas, essas coisas têm que ser limitadas, através do direito, dos seus direitos, de cada um, e as suas obrigações ou proibições. Portanto, este sistema que legaliza, que arruma e que dirige isso tudo, vai ou deveria reger a vida desse serzinho aqui. Então, se nós vamos falar de conflito, vamos falar de algumas palavras. Então, a gente fala de polêmicos. Alguém me perguntou, do meu livro, polemologia. Então, eu já coloquei aqui, polemologia, o estudo dos conflitos, das crises e da guerra. Vem do grego, polemos. Então, polêmica, polemologia, vem de polêmicos, que é guerra em grego. Estratégia vem de stratos agim, conduzir exércitos, é uma palavra grega. Então, isso aqui é do grego. Mas, o latim, o romano, chamava a guerra de belos. Belum. Portanto, se nós temos polêmicos em grego, belo em latim, nós temos bélico. Veio de conflito também do latim. Os romanos tinham deuses, que eram os mesmos deuses gregos, mas eles mudaram o nome. Então, o deus da guerra era o deus Marte, que anteriormente foi o deus da agricultura. Que interessante, igual o ministro troca de posição, o deus trocou também. E ele é tido como o pai dos gêmeos Rômulo e Rema, aquela coisa da mitologia grega aí, a gente entende. Mas, dele, veio Martes. Martes, que significa marcial, significa guerra. O dia de Marte, os pagãos tinham dia, dia de Netuno, dia de Plutão, dia disso, dia daquilo, dia do sol, dia da lua. Nos países hispânicos, a gente tem lunes, martes, miércoles. Então, o martes é a terça-feira, é só o português, mas quem quiser saber isso, a gente conversa depois, que seria mais uma aula, porque o espanhol fala martes, o francês fala martedi, mardi, o italiano martedi, eita, está certo? Martedi, aquele que fala italiano. Tudo vem de Marte, o campo de Marte, que era o campo onde os romanos faziam a homenagem ao deus Martes, tudo isso quer dizer guerra. Marcial quer dizer guerra. A legião romana tinha mil homens, mili, mili, disso veio militia, militia, militar, veio das ações. Os soldados recebiam com um sólido, um soldo, ao invés de receber com sal, como era anteriormente, vem a palavra soldado, sólido, soldado. E aí alguém pergunta, por que guerra? Em inglês, war, não tem nada a ver com grego, nem latim, é germânico. Daí foi um caso típico, dos bárbaros que assumiram, e o seu palavreado virou. Então nós temos guerra, mas nós temos marcial e polêmico, tudo significando guerra. E eles têm também, se alguém perguntar qual é, se aqui era a terça-feira, continua sendo a terça-feira, que é o Tuesday, que é o Tuesday, tios era o deus da guerra. Então isso aqui, só para a gente entender um pouquinho essa etimologia. Aqui eu vou ter que passar, não vou poder, não vamos poder falar sobre cada uma dessas coisas aqui. Vai ser muito rápido, mas é importante que a gente entenda. aqui tinha um slide, que eu não estou mostrando aqui, que eu mostrava um pacote de biscoito. Então você compra aquele pacote de biscoito, tem lá ingredientes, farinha de trigo, açúcar, sal, fermento, papapá, é isso aqui. Esses aqui são os ingredientes do nosso conflito, ou da nossa guerra, que a gente está falando dela tanto aqui. É isso aqui, é a política, que é onde a gente vai entender necessidade, desejo, interesse, poder, é muito importante a gente saber disso, risco, divergência, estratégia, o conflito, a crise, a gestão e a negociação, essas coisas todas. Nós vamos falar só dos mais importantes. E o mais importante está aqui, são os interesses. Interesse que faz o ser humano agir. O ser humano age pelos seus interesses. Napoleão falou isso aqui, Napoleão disse que o homem luta com mais bravura pelo interesse do que pelos seus direitos. Veja que interessante essa frase aqui do Napoleão. E os interesses podem ser legítimos, ou espúrios. Eles podem ser abertos ou ocultos. Nada a ver que todo legítimo é aberto, todo espúrio é oculto. Não, não tem nada a ver. Um interesse legítimo, uma empresa quer manter o segredo de um processo industrial que ela está fazendo. Ele é legítimo, mas ele será oculto porque ela tem que ocultar do concorrente. O ladrão vem me assaltar. Eu sei que ele tem interesse, o interesse dele é aberto, eu estou ciente que ele vai me assaltar, mas o interesse dele é espúrio. Então não tem nada a ver. São duas classificações ou duas categorias para a gente entender interesses. E os interesses nascem aqui. Abraham Maslow, psicólogo americano, estudou isso aqui no século XIX, é interessantíssimo. E o fato dele ter colocado sob a forma de uma pirâmide. E a pirâmide significa exatamente isso, que mais gente embaixo vai diminuindo. Portanto, ele colocou aqui embaixo as necessidades fisiológicas, a segurança social, autoestima e autorealização. Aqui está o que significa. Portanto, a maioria está por aqui. Alimentação, água, sono, sexo, funções corporais, moradia, saúde, até chegar a educação, valores, criatividade, essa coisa toda. O interessante disso, para a gente entender qual é a diferença de interesse, motivação, necessidades, é que quanto mais vai se subindo na escala, nós vamos caminhando rumo à motivação, ou ao crescimento pessoal. Quanto mais a gente olha de cima para baixo, é a sobrevivência. Portanto, de sobrevivência até motivação, nós temos todo esse caminho aqui a percorrer dentro das necessidades. E para satisfazer essas necessidades, o ser humano tem vontade. Então, se ele é individual, aqueles objetivos individuais que um ser humano tem, ele tem aquelas necessidades, ele vai agir individualmente. Agora, se é um grupo, e este grupo pode ser o quê? Uma família, uma empresa, um grupo social, um time de futebol, uma cidade, um Estado. A evolução teve isso. Então, aqui eles são unidos por vínculos. Estes vínculos formam um grupo que tem os seus objetivos, que tem ação conjunta. Portanto, a base de tudo isso, de objetivo, de necessidade, de vontade individual, de vontade conjunta, é o querer. E o querer se traduz nos seus interesses. Então, agora, associando isso com a pirâmide de Maslow, a gente já vai ver, então, vai subindo, vai naquele sentido da realização. O verbo que eu gosto muito é esse. Querer a vontade humana e a política que seria, ou deve ser, deveria ser, etimologicamente e sociologicamente falando, o conjunto de vontades de um grupo unidos por vínculos comuns. Então, vejam como é importante o entendimento disso tudo aqui, para a gente entender o conflito. Nós estamos falando de indivíduos e estamos falando de grupos. Portanto, nós temos este ciclo aqui. Aquelas necessidades se transformam em vontade, transformam em desejo, interesse, aspiração, objetivo. Então, qual é a diferença de vontade, necessidade e desejo? Agora está fácil. Agora todo mundo lembra lá da pirâmide. É quanto mais para cima a gente está na pirâmide, ou quanto mais para baixo a gente está. Tudo isso é aquele querer, aquele objetivo que vai me levar a o quê? Procurar satisfazer aquela necessidade. Aí eu tenho um equilíbrio e um desequilíbrio que eu tenho aquele ciclo. Portanto, nós temos aquela luta pela sobrevivência, mas podemos ter a luta também aqui, dois homens engravatados lutando com um cartão de crédito, ou um talão de cheque, ou um computador, uma empresa. É isso aí. Este é o ciclo dos interesses. Portanto, as necessidades são mais voltadas à sobrevivência, ao corpo, e as vontades e os desejos mais voltadas ao espírito são mentais. Ou seja, estão mais para cima naquela escala ou mais para baixo, conforme nós já vimos. Portanto, a chave para a gente entender conflito está aqui. Toda vez que duas vontades, dois grupos, duas pessoas, dois qualquer, dois ou mais, eles se defrontam, o que é defrontar? Ficar um frente ao outro. Eles podem se afrontar, que já é diferente, já é entrar a choque. Existem três possibilidades. Existe a possibilidade da cooperação, da competição ou do conflito. Portanto, se somarem esforços, vamos cooperar. Se discordar, nós vamos competir. Aí vai vencer aquele que for mais habilitado, ou aquele que tiver mais poder. O poder de persuasão, o poder da força, o poder econômico, qualquer coisa. Portanto, nós temos que entender aqui que o conflito é quando não há cooperação nem estamos aqui na área do conflito ou da competição. Ou seja, quando duas vontades se chocam. Uma vontade aqui e um obstáculo, ou outra vontade aqui. Ou outras vontades. Vamos botar mais do que dois. O mínimo dois. Então, esta é a essência do conflito. E para que a gente vença o conflito, a gente usa o poder. Então, está aqui o nosso obstáculo, nós vamos destruir aquele obstáculo, vamos vencê-lo ou vamos desbordá-los. Esta é a essência da estratégia, aplicar poder para vencer obstáculos, para chegar a um objetivo. Então, nós temos que ter o conceito de poder, o conceito de obstáculo, poder de vontade, mas também o entendimento do conceito de objetivo. O que eu quero? Porque se eu não sei o que eu quero, não adianta. O marinheiro que não sabe o que quer, para onde vai, não tem evento favorável. Portanto, o poder é isso aqui. O A, uma relação sobre B. É a vontade dele com a capacidade dele que tem um efeito sobre o B. Capacidade de um indivíduo obter do outro comportamento que ele não adotaria espontaneamente. Portanto, o poder é esse. Ou é a força, ou é o carisma, ou é o saber, ou é o cargo, ou é o dinheiro, ou é a fama. Que A vai exigir, ou vai atuar sobre B, através de um castigo, de uma recompensa, ou de uma crença. O B pode acreditar no A também. O sujeito tem o dom da palavra. Isso a gente vê na política aí aos montes. O sujeito chega na frente da televisão, fala, fala, tem aquele carisma, aquela forma de falar. E B é receptivo, ou desconhece, ou é subalterno, necessita materialmente, ou admira, ou tem interesse. Que muitas vezes B tem interesse também. Portanto, esta é a essência do jogo do poder. Que é uma definição nossa que eu utilizei, mas eu acrescentei apenas o impedir. Porque é fazer ou impedir. Porque poder é também impedir com que alguém faça alguma coisa que eu não quero que aconteça. Bloquear. Gerar ou bloquear uma ação. O professor Nye criou o conceito do soft power e do hard power. E agora a gente está estudando, os estudiosos estão colocando mais o smart, que é o poder, a palavra inteligente. Então, o brando, o bruto, o inteligente. Então, teoricamente, esses poderes são classificados como condigno, compensatório ou condicionado. O condigno é a punição. Não faça isso, porque se você fizer, você leva uma pancada. Ou faça isso, porque se você fizer, você ganha uma recompensa. Ou a convicção, a crença. A pessoa acredita, é aquele da fé. Eu tinha um amigo que dizia que ia dar cantada até a bordoada. Não era bem bordoada a palavra que ele usa, mas a gente entende que a rima é a mesma. Vai dar pancada até a... E quais são os sistemas de poder, então? Então, o poder é exercido através destes instrumentos aqui. A publicidade, a propaganda, as conversas. Olha aí, a fé, o acreditar, o dar uma cantada, vai dar cantada. A fé, a atração, pregação religiosa, as artes, sorteios. A correspondência, panfleto, carta, mensagem, imprensa, rádio, jornais. Até o convencimento e o impositivo. Então, aqui a gente convence. Olha, compre o meu iogurte, porque o meu iogurte é mais saboroso do que o outro. Compre o carro A, porque o carro A faz mais quilômetros por litro. É mais seguro, é mais bonito, etc, etc, etc. Agora, aqui não. Aqui estou impondo. Então, aqui são as leis, os regulamentos, as normas, as agências reguladoras, verificação e controle. Então, quando a gente leva uma multa, as forças de segurança, política, ou polícia, desculpa, e os meios jurídicos. Então, aqui nós temos o convencimento e aqui nós temos a força. O que é força? Força é o que se impõe. É o império, o domínio. Vem do latim também, forte, robusto. É também chamado de coerção, força bruta, força física, mano militar e namarra, goela abaixo, é aquilo lá. Agora, a violência. O que é violência? Um conceito muito importante, que às vezes as pessoas usam a palavra incorretamente. Violência é a força mais intensa do que a necessária, com fúria, com veemência, fora de controle. Vem de impetuosidade, do latim. É a força ilegal. Portanto, quando um bandido vem nos assaltar com uma arma, ele está usando a violência, porque é uma força ilegal. O único ser, o único ente autorizado legalmente ao uso da força é o Estado. Portanto, o Estado, a instituição Estado, é o único ser que tem legitimidade para o uso da força. Mas ela não pode ser maior do que o necessário. Portanto, esta diferença entre força e violência, nós temos que entender. Porque se a gente vai falar de conflito, nós temos que entender isso aí. Portanto, ao falarmos de poder, eu acho que uma palavra ou uma imagem vale muito mais do que mil palavras. Então, a imagem mais bonitinha que eu acho para designar poder é isso aqui. É isso aqui. Manda quem pode. Só que nós vamos falar de um leque de opções. Lembre-se que o uso do poder está lá quando não há cooperação, quando não há convencimento. Está na ponta, na extremidade daquele leque que a gente mostrou ali. Mas, em última instância, o poder é isso aqui. Bom, e aí chegamos no conflito. Então, nós já temos um entendimento muito rápido, porque essas definições aí são básicas para que a gente entenda o conflito. Então, o conflito é a intenção. Vejam aqui por que está a palavra intencional aqui. Porque envolve vontades. Nós falamos lá desde o começo dos interesses. O interesse está envolvido aí. Está um interesse chocando o conto. Lembrem-se, eu vou ser repetitivo nisso. Não estamos mais naquele ambiente de cooperação. Lembra? Cooperação, competição. Nós não temos cooperação. Nós estamos tendo uma intenção de oponentes predispostos a usar um grau. Predisposto. Pode chegar lá. Não chega. Não deve chegar. Não deveria. Mas pode chegar. Nós estamos tendo uma definição. Uma ampla faixa de abrangência. Indivíduos ou estados. Então, agora nós estamos falando de grupos ou indivíduos. Então, é falta de entendimento, choque, enfrentamento, divergência, contestação. E aí eu digo, somente entre humanos. Não existe conflito com a natureza. A natureza, eu já expliquei, ela não é má. Ela é a natureza. Ela tem as leis dela. E toda vez que o homem afrontá-la, o homem pode estar certo de que ele vai receber, ela vai ocupar o seu espaço, faz um aterro, o mar vai tomar depois, mexe. Então, ela pode gerar. Ela pode gerar uma crise. Por quê? Ou motivar um conflito. Porque ela pode, por exemplo, ter mais água no lugar do que tem outro, ter mais petróleo no lugar do que outro, ter mais agricultura no lugar. E o ser humano vai lá. Então, o ser humano vai lá fuçar com as coisas da natureza. Mas a natureza não integra. Ela pode gerar ou motivar. Dá uma seca. Não tem chuva, não tem produção. O ser humano está com fome, vai lá, assalta o outro. Ela não integra o conflito. Ela gera ou motiva. Portanto, o conflito, nós vamos voltar a falar do ser humano, ele está aqui. Ele é oriundo de quê? De opinião ou desejos divergentes. Vou lembrar mais uma vez. Não tem cooperação. Lembra lá da cooperação. Quem é que está com a verdade? Dois carros se chocam no sinal de trânsito. O sinal está verde sempre para os dois. Nenhum vai dentro. Certo, doutor? É difícil chegar no juízo. Ah, eu passei realmente com o sinal vermelho. É muito raro isso. Não, o sinal estava vermelho, estava aberto para mim. A vaga de estacionar é minha e sai na briga. O direito é meu. Sempre ele está achando que está certo. E quem é que está certo aqui? Quem é que está certo? Depende. Então, bastam duas pessoas. Marido e mulher, pai e filho, irmão, vizinho. Briga de estacionamento, um síndico brigando lá com o guau. O teu cachorro está latindo, o cachorro me atacou, riscou meu carro, você parou na minha vaga. Essa vaga é minha. Motorista, torcedor de futebol, time A, time B. Ou mais. Está aqui, a gente fala de pessoas. Empresas, cidades, estados, países. Olhem o leque que nós temos aqui. Então, bastam duas pessoas. Tem dois, é possível ter conflito. Daí, para cima, o céu é o limite. Então, nós podemos ter conflito nas mais variadas situações. E eles têm um ciclo de vida. Eu botei aspas aqui no vida por causa disso. Porque a gente quer estabilidade, a gente está num sistema de estabilidade. Mas aí, o conflito está latente. Aparecem aquelas divergências às quais eu já me referi. A contestação, não tem cooperação. Então, pode surgir um conflito que tira essa estabilidade e gera uma instabilidade. Esta instabilidade, ela vai se escalando até tentarmos resolver. Se nós resolvemos, tudo bem. Mas, se não resolver, vai se romper. Aí, vai sair para o uso da força, quizá da violência. Se a gente não quer, então a gente tenta negociar, buscar um acordo, até reconstruir aquela estabilidade que a gente quer, que vai ter as suas consequências de eliminar os problemas que estavam ali, ou afastá-los, para que não exista mais aquela instabilidade, ou aqueles problemas, e a gente retorne à nossa estabilidade. Portanto, dentro dessa gama, deste leque de situações aí, a gente tem entre duas pessoas, entre dois grupos, ou dentro de um mesmo grupo. Olha a competição, a competição, a confrontação e o conflito, que atinge pessoas, grupos ou instituições, como eu já falei. Instituições, uma empresa, um time de futebol, uma cidade, um estado, um país. Portanto, quando o conflito surge, quando ele surge, eu, o meu grupo, nós, nós temos que satisfazer aos nossos interesses. E como está a nossa vontade de atender aos nossos interesses? Ela está menor ou ela está maior? Então, eu caminho aqui para atender os meus interesses. Lembra que o meu oponente está lá fazendo. Agora, o que eu estou disposto a atender ao ou aos meus oponentes? Interrogação. Menos ou mais? Eu estou disposto a ceder mais ou não vou ceder nada? Eu quero a todo o meu... Portanto, se eu estou nesta região aqui, nós chamamos isso aqui de apatia, fuga ou adiamento. Eu estou empurrando o problema, não tem... Deixa para lá. Se eu estou menos disposto a atender aos meus, mais disposto a atender o dele, eu estou me acomodando, eu estou me apaziguando, eu estou me sujeitando. Agora, se eu não vou atender nada para ele, só vou atender o meu, eu vou competir, eu vou dominar, eu vou coagir, eu vou usar a força, eu vou descer a pancada mesmo, a burduada. Agora, se eu quero que eu me atenda, mas atenda o meu oponente também, que todos ganham, eu estou no campo da integração. Portanto, isso tudo aí é ditado pelas formas que eu vou resolver o meu conflito, ou o nosso conflito. A barganha, o compromisso, a troca, o equilíbrio, que eu vou tentar ajeitar, é aquele instrumento que eu falei ali do acordo ou da cooperação. Portanto, quando eu estou caminhando para lá, eu estou numa dimensão integrativa, eu quero integrar, eu quero que todos ganhem. Agora, que se dane o meu adversário, que eu quero só o meu, aí eu estou distribuindo. Para mim, eu vou competir. Aí eu vou aplicar o poder que eu tenho para sujeitar o poder do outro. Então, essa é a essência dos conflitos, de como a gente se comporta perante o conflito. Só que eu tenho que tomar uma decisão. Então, a minha decisão é essa. Ou eu agravo, ou eu deterioro, eu tenho uma deterioração potencial, eu mantenho o status quo, uma solução potencial, parcial, ou tento resolver. Eu posso subir ou descer. E eu não sei se o meu oponente está subindo ou está descendo também. Agora, qual é o resultado que eu vou ter? Depende. Depende de qual instrumento eu vou usar, qual a força que eu tenho, qual a força do meu oponente, qual o grau dele, de empenho nele em resolver aquele problema. Portanto, eu posso ter nenhuma, insignificante, ligeira, limitada, mesurável, total. Também é a mesma coisa. Ou eu vou subir ou descer a minha escadinha. E aí eu vou ter um sucesso ou um insucesso. Eu vou ser derrotado ou eu vou ser vitorioso. Ou eu vou vencer ou eu vou perder. Ou eu vou não vencer ou eu vou não perder e empatar. Quem quiser saber mais disso, está nesse livro aqui, A Teoria da Vitória, do professor Bartolomé. Eu tenho esse livro dele aqui. Tive até a honra de conhecê-lo pessoalmente lá no curso que eu fiz. Bom, portanto, a intensidade dos conflitos está aqui. Não é uma cerca, não é uma corzinha assim. Isso aqui é um leque. É um leque que vai do mais suave até o mais pesado. Isso aqui é didático para que nós entendamos que a gente tem um conflito controlável, chega um momento que ele passa a ser incontrolável. Eu estou em paz, estou na tranquilidade, naquela estabilidade que eu falei do ciclo. Eu passo por uma crise até chegar naquele conflito armado nas suas diversas tonalidades ou nas suas diversas intensidades. E aqui eu vou da negociação, lá da conversa, da cantada que eu falei lá, que o professor Nye chama de soft power, aquela coisa toda, do convencimento, até chegar aqui, na pancada mesmo, na bordoada, na força. Portanto, a resolução do conflito envolve tudo isso aqui. A persuasão, ou seja, o convencimento, a dissuasão ou a coerção. O soft, o hard ou o smart. Vai da sedução ou da cantada até a bordoada ou da cantada até a pancada. Da cantada até a pancada, ou outra palavra. Esse aqui é didático do nosso manual militar. Então nós temos a estratégia indireta, direta, persuasão, dissuação, coerção. Não vou ler isso aqui porque não cabe, mas a gente vai desde a negociação, bons ofícios, mediação, até a guerra. Então vejam o leque que nós temos aqui. Não é bonitinho, risquinho aqui, não. Isto é um leque. Eu gosto muito da figura do leque porque o leque a gente abre. Então nós vamos falar da guerra, é o conflito no seu mais alto grau. Mas ele começa com um monte de coisas que tem antes. Portanto, este aqui é um esquema de estratégia a nível de países para que a gente entenda a resolução de conflitos para não chegar até a guerra, que é o conflito, repito, no seu grau máximo. E a crise? O que é a crise? A crise é uma palavra grega que vem do ciclo da evolução, que os gregos chamavam que no sétimo dia. Por isso que tem aquelas histórias... Até a ciência está descobrindo que tem alguma coisa com os sete dias aí, mas os gregos chamavam isso e achavam que em sete dias... E esse sétimo dia chamava-se crise. Então, com o passar do tempo, passando pelo latim, a palavra crise chegou até nós com estes significados aqui. Desequilíbrio, incerteza, transição, situação problemática, risco, inquietação, falta, escassez... Tudo isso aqui é sinônimo de crise. Crise é matéria para uma aula de dois, três tempos também. Nós vamos aqui apenas com estes dois slides aqui falar de crise. Política. Político-estratégica, que são as crises internacionais, crises econômicas, psicossociais, crise de segurança pública, Crísica de ocorrências policiais, quem ainda a polícia sabe muito bem disso, de crises, um sequestro, alguma coisa, policiais militares, as crises científico-tecnológicas, crises militares, crises das epidemias, que nós estamos vivendo aqui, o finzinho de uma, as grandes catástrofes, terremoto, enchentes, os grandes acidentes climáticos, etc. São os vários tipos de crises que nós temos. E elas têm essas causas aqui. Humana, dentro de um Estado ou entre um Estado e outro. Agora, o que é que modera uma crise? Os princípios éticos, morais e legais, dentro da natureza humana, as regras da diplomacia e, aqui, a dissuasão. Portanto, crise interna, coisas internas, é possível o uso da força pelo Estado. Agora, fora das fronteiras, entre outros países, o uso da força é outra coisa. É muito problemático e tem que ser muito bem pensado. E aí nós temos as catástrofes, os desastres, as carências, como eu já expliquei. Então, externas, recursos, controle de espaço aéreo, conflitos regionais, imigração, questão nuclear. Não vou passar nisso aqui, porque são as crises internacionais. Nós vamos ver depois. Agora, como é que a gente gerencia uma crise? Então, a sistemática ou a ciência de se resolver uma crise, o ideal é evitar. Não se consegue evitar, a crise chegou por um motivo ou por outro, nós temos que administrar. Portanto, administrar, gerir, gestão, tudo é resolver o problema. Crises político-estratégicas são as mais sérias. Portanto, nós temos que estudar vulnerabilidades, planejamento e conduzir durante a escalada da crise. E saber as intenções dos nossos oponentes. E o que se aplica para Estado, se aplica para pessoas também, para empresas. Esse é o guarda-chuva maior. Portanto, nós temos que ter sempre e manter atualizado o nosso conhecimento. Indústria aeronáutica, indústria aeroespacial, biotecnologia, biodiversidade, química fina, nanotecnologia, nuclear, engenharia, petróleo, material bélico, tecnologia. E sempre cuidando com essa coisinha aqui, que a gente vê muito no cinema, mas isso aqui existe. E como existe? As coisas camufladas, às vezes, até nem tanto camufladas. Todo mundo joga tudo na internet hoje, acha que ninguém está sabendo, tem que saber de tudo. É muito difícil e tal. E isso aqui é uma ferramenta bastante utilizada para obter as informações que interessam, que possam ser usadas em uma crise. A melhor ferramenta para a resolução de uma crise, e aí vale para todo tipo de crise, é a negociação. Então, negociação pode não evitar, mas é a melhor ferramenta. Agora, por favor, eu botei aqui, bem grandinho aqui, não confunda negociação com negociata. São coisas completamente diferentes. Isto aqui é uma técnica. É uma técnica de se resolver uma crise, entendendo quais são os interesses. Os interesses estão convergentes ou são conflitantes? Porque muitas vezes a gente está em um ambiente de competição, os interesses convergem, mas estamos competindo. Não necessariamente a negociação provém ou inclui uma crise. Por exemplo, o que eu sempre digo, um time de futebol quer comprar o jogador X, ele está negociando a compra daquele jogador, não envolve uma crise, mas envolve o interesse, porque o time A quer aquele jogador, o time B também quer, pode ser que exista um outro time. Então, eles estão negociando. Agora, ela pode não prover, mas ela é a melhor ferramenta para controlar, e é a melhor alternativa para o emprego da força. Portanto, se nós não queremos usar a força, achamos que a força é a última das alternativas, a penúltima ou a antepenúltima tem que ser, ou deve ser, ou a melhor que nós temos é a negociação, para a qual a gente se planeja. Então, a gente tem especialistas em negociação. Quem assistiu o filme O Negociador sabe disso, e quem trabalha com isso, a gente que estuda isso nos cursos de autos estudos, a gente vê que você tem que planejar, executar e controlar, e depois renegociar, se for necessário acontecer um fato novo, chamado fato príncipe, que é uma nova legislação, que surge alguma coisa. E sempre a negociação envolve propostas. As propostas, é importante que elas atendam aos interesses, ou seja, elas sejam suficientes. Lembra lá do quadrinho, que eu vou mais para cima, mais para baixo? Lembra daquele quadrinho que eu mostrei lá, o que eu quero atender? Então, a minha proposta tem que ser suficiente, dentro da alternativa que eu estou tomando para mim. Se eu quero atender ao meu problema, se eu quero atender ao problema do meu oponente, eu quero que o meu oponente se lixe. Não é isso? Então, a minha proposta é atender, tem que ser realista, eu não posso oferecer, não, vamos resolver isso aqui, que eu te dou um terreno na lua. Construo para você um apartamento de 500 metros quadrados na lua. Não tenho como, então, ela não é uma coisa, e que possa ser implementada. Então, tudo isso a gente tem que entender quando a gente faz uma proposta. E aí dá. Portanto, a crise gera um desafio, que tem uma reação, uma confrontação, lembra, não temos mais cooperação, nós estamos confrontando, e vamos chegar ao resultado dentro daquela nossa bolinha lá, que eu mostrei do ciclo de vida. Que eu vou para um acordo, vou resolver, ou, pronto, caí na guerra onde eu não queria. E qual é a minha chance de sucesso? A minha chance de sucesso é essa. É uma função, eu botei um X aqui, mas não é bem X, em função de todas essas variáveis aqui. Do tempo e da oportunidade que eu tenho para resolver aquilo, da quantidade de informação, lembra que eu falei da informação que a gente tem que ter, e do meu poder. Poder aparente ou poder potencial que eu tenho. Aí o meu oponente tem que saber do meu poder também. Aquela história, né? Aham, aham, bonitinho, mas eu estou com o meu porrete aqui na mão. Te mete a besta comigo que tu vai ver. Então é isso aqui. Em função de tempo, informação e poder, é o meu sucesso maior ou menor. E aí a gente chega onde a gente não quer chegar. É que eu sempre digo que o conflito armado, a guerra, então se a gente está falando de teoria de conflitos, vamos falar agora do pior dos conflitos, que é a guerra. Porque até agora a gente podia parar. Parei aqui, acabou, nós já falamos de conflito. Mas se a gente falar do mais sério, do mais grave, a gente vai entender todos os outros que estão antes dele. Portanto, eu gosto muito dessa imagenzinha aqui. Eu cheguei nesse ponto aqui. É contra a mão, não posso virar à direita, nem à esquerda e nem voltar. E agora? E agora, José? Como diz Drummond, né? E agora, José? Está aí. Chegamos na guerra. Se eu perguntar aqui o que é guerra, nós temos cada pessoa que vai ter uma definição de guerra. Não existe. Eu duvidaria muito que daqui de todo esse nosso ambiente surgisse uma definição que fosse de todo. Não tem. Por quê? Depende. O que é guerra é relativo. Depende de quem fala. Depende da época. Que guerra que eu estou falando. Se eu falar de Segunda Guerra Mundial, alguma coisa? Se eu falar de guerras púnicas, é outra. Se eu falar da guerra da secessão norte-americana, é outra. E as localizações geográficas. As guerras na Europa, guerras aqui, guerras no sul, guerras antigas. Então, varia com a geografia, com a época e com a pessoa. Portanto, quem formula uma definição depende da sua formação filosófica, ideológica e cultural. Se eu perguntar o que é guerra para um muçulmano, um maluco daqueles que raspa e vai para lá, para aquele exército islâmico, e fica atacando gente lá, que se enche, se explode, se imola, para ele é uma coisa. Se eu pegar um bandido, é outra. Se eu pegar um soldado romano, a guerra é outra coisa. Se eu pegar um cavaleiro medieval, então, cada um tem uma formação filosófica, ideológica. Se eu chegar para um russo agora e para um ucraniano, os dois estão em razão. Não, a guerra é... Do momento histórico, dos fatores de ordem moral e ética relativo à finalidade daquela guerra. Que sempre que alguém entra em guerra, sempre ele acha que está justo. Eu fui atacado. Não é eu ataquei porque eu ia ser atacado. Dificilmente, igual os dois motoristas de trânsito que eu falei, que nenhum deles vai aceitar. Sempre eu estou certo. Quem está errado é o meu adversário. Portanto, essas premissas todas, eu não vou falar delas, mas aqui nós teríamos mais uma hora para falar das premissas que geram os conceitos. Premissas biológicas, psicológicas, antropológicas, técnicas, políticas, ou um monte dessas aqui. As mais importantes, logicamente, em se tratando de estados, é a geopolítica, que diz que a guerra é uma forma de lutar por melhores condições geopolíticas. Não, geopolítica é uma aula, uma matéria que a gente dá em uma semana de aula. Se quiser, a gente está aí para isso. Mais o Recruta Zero aqui e seus amigos aqui, o Hagar falando para o filho dele, papai, o que causa as guerras? É isso aqui, basicamente, alguém quer uma coisa que o outro tem. Aqui, esconder do imposto de renda é redundância. Mas está aqui. Isso aqui é a essência de uma guerra. A Carta das Nações Unidas, dentro desse DICA, Direito Internacional, esse manual aqui, ela fala isso. Que a guerra é um contrato, entre aspas, um ato organizado de força e que vai até a violência, porque a força sempre será descomunal. É um duelo judicial previsto no direito. Então, não existe guerra que não busque a legitimidade. E sempre o contendor alegão está com a razão. Bote um russo aqui, bote um ucraniano aqui, os dois vão dizer, eu estou certo, quem está errado é ele. Pega os dois motoristas que bateram o carro lá no sinal, o sinal estava aberto para os dois. É um milagre, mas sempre o sinal estará aberto para os dois. Nenhum deles vai dizer, eu passei com o sinal vermelho. Não vai. Eu estava em excesso de velocidade. Não. O pedestre atravessou. Não. Sempre eu estou certo. Quem está errado é o meu vizinho. Sempre eles estarão com a razão. Quem é atacado está com a razão, quem atacou também diz que está com a razão. E o Tucídides dizia isso. Eles se submetem à justiça quando se vêem obrigados por multa ou necessidade, se alguém tem um poder maior que o dele. Agora, para o forte, o poder é a regra. Para o fraco é a submissão. É até aquele pombinho que sentou lá em cima que eu falei, não adianta. E aí, o Cícero disse isso. Inter arma, emens, silen, legis. Perante as armas, a lei se cala. Essa é a realidade da humanidade. O direito internacional diz isso. Povos politicamente agrupados para decidir uma situação de interesses. Mas agora já mudou. Esse conceito mudou. Eu mesmo já coloco aqui no meu livro. Não é mais entre estados politicamente agrupados. Não. É entre entidades também, entre gangues. Eu gostaria muito de falar aqui da teoria do profissional e dos xadrez estidimensional, mas não temos tempo para isso. Mas não é só. Isso aqui é o direito. Ainda precisa ser atualizado, o direito internacional, um pouquinho, que nós já temos agora não necessariamente agrupado. Um ou mais contendores, porque não são mais dois. Agora podem ser vários. As máfias internacionais, etc., etc., nós teremos que falar. Mas, em suma, resumindo isso tudo, a ESG classifica, sim, um quadro nacional e internacional. E olha aqui, olha ela aqui, olha ela aqui, a palavra violência, ou seja, poder como o último recurso. Então é isso que eu estou insistindo aqui. É o último recurso. Não deve ser recorrido a ele. Ele é o último dos últimos. É social, é política, é violência, é dialética de vontade, um jogo, e envolve todo mundo. Essa é a definição da guerra. Então, todo mundo quer isso aqui. É bonito, a pombinha da paz, a mãozinha, o coraçãozinho. As pessoas botam no prédio, eu quero paz, bota aquele coraçãozinho para todo mundo, musiquinha, os artistas falam, aquele negócio com a mão de fazer a poesinha, paz em tudo que é idioma. Isso é o que todo mundo quer. E talvez, duvido que alguém aqui não queira, talvez ali no Pinel a gente ache alguém que não quer. Mas todos nós queremos isso aqui, isso é coisa mais normal. Agora, como é a humanidade? O que a gente tem é isso aqui. Então, desde 1945 até nós tivemos apenas 21 dias no mundo inteiro sem nenhum conflito armado. E de 2001 até agora, zero. Isso aqui são dados da Real Academia Norueguesa, que nós temos 15 mil, cerca de 15 mil, 4 bilhões de mortos ao longo de 300, menos de 300 anos de paz. Em 5.500 anos de história conhecida. Nós estamos aí desde 3 mil e tantos antes de Cristo. Mas isso aqui que é importante, até hoje, zero. portanto, eu digo, essa frase aqui é minha, eu vou direitos autorais, a história do homem é a história de seus conflitos. Então, temos aqui pré-história, Roma, Grécia, Síria, Israel, hoje. Isso aqui é hoje. Agora. Liga a televisão, liga a internet que já vai ter mais outra aqui. Isso é agora, Ucrânia. Então, a evolução da história da humanidade é essa, a evolução das guerras. Agora, eu acho que você vai olhar o relógio aí, se fosse o Claudio já ia me mostrar o cartão dele. Não é, Claudio? O Claudio já ia me mostrar o cartão, coisa lá, mas a gente vai ter que correr agora. Mas essa é a evolução. E como é que a gente estuda essa evolução? Cronologia, ou seja, pelo tempo, pela região, você pode ter, no mesmo tempo, por exemplo, na Idade Média, antes do descobrimento da América, você conhece as guerras lá da Europa. Mas e aqui na América? E os povos pré-colombianos que tinham aqui? Quem é que sabe aqui das guerras que os incas travaram contra os queixos, aquele império intis lá que eles destruíram, ou os maias e os aztecas lá? São guerras também, do mesmo jeito. Então, a gente pode estudar por região. E lá no Extremo Oriente, na Polinésia, na Oceania, então por região. Ou pelas causas. As guerras de expansão territorial, as guerras lá norte-americanas, a guerra da independência, a nossa guerra, o nosso bicentenário, o coronel Rafael não está aqui, mas ele falou muito sobre a nossa guerra da independência. as guerras ideológicas, as ideologias, oeste versus leste, segunda guerra, etc., etc., sobre o modo de operar os meios. Só que no mundo atual, o conflito maior é o conflito humano entre os seres humanos. Aqui não vai dar, aqui eu vou ter que correr. Então nós tínhamos a luta de grupos, ataques, predominância da massa, a pólvora, distância, as codificações, a guerra dos reis, guerra entre nações, domínio do mar, o trabalho de Estado maior, isso aqui é história. Os aviões, os blindados, os submarinos, a arma das propulsões nucleares, sistemas de lançamento, destruição em massa, concepções estratégicas da dissuasão, retaliação, guerra fria, guerra limitada, guerrilha, operações conjuntas. Aqui mudou o nome, hoje operação conjunta é forças de terra, de mar e de ar. Antigamente se chamava combinada, agora combinada são países diferentes. Isso aqui é só um termo técnico para que todos saibam o que a gente fala de operações conjuntas e operações combinadas. E isso é consubstanciado no que a gente chama de gerações da guerra. Batalha formal, choque direto, uma legião romana vinha, e pimba dava aquela porrada na outra. O desalinhamento, o fogo, a manobra, o fogo e o movimento, a assimetria. E hoje nós estamos na quinta geração. Conhecimento, controle das massas, inteligência, arma sofisticada, operações não militares. e já há autores que já estão fazendo a sexta geração, mas vamos ficar só pela quinta por enquanto. Então hoje é isso aqui. Controle de massas populacionais, luta contra o crime organizado, terrorismo, ações sobre a informação, mídia, uma verdadeira guerra, entre aspas, aí ou sem aspas, cooperação de órgãos nacionais, inteligência. E hoje o mais fraco procura até não tanto vencer, mas impedir a vitória, desgastando, encarece ao inimigo o preço a pagar e não necessariamente um dos beligerantes. Olha a palavra beligerante, olha o bellum aqui, a guerra aqui. É um Estado organizado. Portanto, hoje os nossos conflitos chamados guerra, que é o último, lá na ponta do nosso... Elas são as guerras comerciais, financeiras, ecológicas, mídia, cultural, cibernética. Olha quantas guerras a gente tem aqui. A gente estuda isso como? Não vou explicar tudo isso aqui, mas nós temos uma realidade. Isso aqui é o que está acontecendo. Que nós temos a filosofia e uma ciência que explicam. Então, quem lê o título que eu dei aqui no meu livro foi esse, explicando a guerra. Eu não estou justificando a Rússia invadir a Ucrânia, eu estou explicando. A teoria explica. Agora, as técnicas e as artes que levam à prática, ela altera. Então, deste jogo de teoria e de prática, explicando e alterando, nós temos uma doutrina. Esta doutrina, ela é traduzida em conceito, norma, método, processos e valores. Epistemologia significa o estudo, a teoria do conhecimento. Então, nós estamos hoje aqui na epistemologia dos conflitos. Não é, meu desembargador? A nossa epistemologia, ou seja, estudar. E aí nós temos dois entendimentos para a palavra leis. Então, as leis da guerra, quando a gente fala leis da guerra, regras mandatórias. Isso é lei, é legislação, é o legis, é o direito. São as convenções de Genebra. São as quatro convenções, os protocolos adicionais, que tem uma série de regras. Eu não vou ler essas regras, mas elas estão disponíveis. o que é proibido, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer. Os comandantes são responsáveis pela guerra. Tudo isso aqui são leis da guerra. Agora, a palavra lei pode ser usada também como regra de semelhança. Como a gente tem as leis de Newton, as leis de Faraday, as leis de Mendes, as regras da semelhança, são os princípios. É aquilo que eu falei lá. As normas básicas de procedimento, não é influenciado pela tecnologia, não é vinculado ao tempo e são a base para a formulação da doutrina. Essas aqui são as leis, no caso brasileiro. Nós temos para a marinha, exército aeronáutico, os princípios do objetivo, ofensiva, simplicidade. E a arte da guerra? A arte da guerra é a execução. Se nós tivéssemos aqui uma plateia de empresários e quem estivesse falando aqui fosse um engenheiro de produção de uma empresa, eu ia dizer, ou chão de fábrica. Isso aqui é o chão de fábrica, é quem está lá na frente de combate, ou na frente de combate, ou agora na retaguarda também, dentro de um ambiente de guerra, conduzindo uma ação. E a base dessas ações foi o que o meu amigo Barão do Jomini falou aqui. Então o Jomini chamou isso aqui de os três ramos da guerra. A guerra é composta por esses três aqui entrelaçados. Não tem como fazer a guerra se um deles aqui não tiver. A estratégia, o estratos agim, conduzir os exércitos. A logística, na qual eu me situo, fazendo aqui, fornecendo os meios. E a tática, empregando os meios. Estes três aqui, se um desses três aqui falhar, não temos a guerra. E o que que influi na evolução de uma guerra? A liberdade de ação, o que o país pode fazer? O centro de gravidade, aquele ponto do organismo, que é aquele que desequilibra, é aquele que manda. E o objetivo, se eu destruir aquele objetivo ou neutralizar. E aí vale um parênteses, a palavra destruição, militarmente falando, não é passar a régua, não. Não é aniquilar, não é arrasar. Destruir militarmente falando, significa retirar a capacidade operativa. É retirar daquele elemento. Por exemplo, Israel, na guerra do Yom Kippur, destruiu o terceiro exército egípcio. Ele cercou, tirou o combustível, ele não aniquilou, mas aquele exército se tornou inoperante. E aí nós temos as influências das guerras. O evento nuclear, a comunicação social, vejo isso aqui, desde o Vietnã, começou a interferir. O desenvolvimento científico e tecnológico, o tempo e a era da informática que nós estamos vivendo hoje. E aí a gente classifica as guerras. Pelo critério clássico, guerra de arma branca, arma de fogo, a comunicação, a atuação na batalha, no interior, sobre a mente, vejo aqui, que é o hoje que a gente está falando, e quanto à forma. A forma é fácil, regular ou irregular. A guerra regular, se é que a gente possa chamar de regulus, de régua, de regra, é aquela regra convencional, clássica, que pode ser também a guerra nuclear, que nós só temos um exemplo na história, esperamos que não tenha outro, na Hiroshima e na Gaza. Então aqui, exemplo, se é a guerra chamada de guerra regular ou aquela que segue. Mas hoje, está aqui, hoje nós estamos aqui nas guerras irregulares, aquela que não tem regra, não tem. Cada uma é diferente da outra, não existem quase que duas iguais aqui. As guerras insurrecionais, revolucionárias, a guerrilha, a palavra guerrilha vem do espanhol. Quando Napoleão invadiu a Espanha, ele era atacado por forças, só que Napoleão invadiu a Rússia também. Então, a guerra de Napoleão na Rússia era grande guerra. A guerra na Espanha ou na Península Ibérica era pequena guerra, guerrilha. Por isso que surgiu essa palavra guerrilha, que hoje, ela dá nome a uma arma, entre aspas, um tipo de ação que é guerrilha, uma guerra pequena. A palavra nasceu disso. Guerras de resistência. Que usam estas armas aqui, ações de guerrilha, terrorismo, revolução e golpe. Outra contribuição nossa, que eu falo, que as pessoas dizem, bom, o que é golpe, o que é revolução? É fácil. A diferença de golpe e revolução é o seguinte, a revolução é de fora para dentro do poder. Então, faz revolução, quem não tem poder está fora do poder e entra no poder. Aí ele vai devagarinho adquirindo poder, ou coopta, ou compra, ou corrompe alguém que está no poder. Agora, o golpe é de dentro para fora. só pode dar um golpe quem está no poder. Um golpe bancário, por exemplo, eu não posso dar um golpe no banco. Agora, se eu for funcionário do banco, tiver acesso às chaves, da conta, eu posso dar um golpe no banco. Então, o golpe tem que estar dentro. Então, o golpe é de dentro para fora e a revolução de fora para dentro. e aqui as outras classificações por objetivos. Eu tenho uma guerra civil, guerra de independência, anexação colonial, secessão, guerra momentosa. A guerra momentosa é aquela guerra que continua. Exemplo clássico, o Vietnã. O Vietnã começou com a França, a guerra na França, depois da Segunda Guerra, já começou com a invasão japonesa, saiu o francês, veio o americano. Então, essa é a chamada guerra momentosa. E muitos dizem que a Segunda Guerra também foi momentosa, porque ela foi uma continuação da primeira. E aqui, por amplitude local, armas ou poder de combate. A guerra total, limitada, externa, interna, química, simétrica, cibernética, eletrônica, fria, aquelas coisas todas. E hoje, a quinta geração, e aí se a gente já dividir aqui nós vamos ter, aí eu chamo atenção para isso aqui, então vou parar um pouquinho mais aqui. Hoje, o nosso mundo hoje é esse aqui. As guerras transmilitares, ou seja, aquelas onde há o elemento militar que nem sempre é o mais significativo ou expressivo, atos agressivos, diplomáticos, informações, espionagem, dados, internet, crime, droga e contrabando. Lembrando que forças policiais são forças militares também, que às vezes as pessoas se esquecem disso. Então nós temos as guerras transmilitares. Mas cada vez mais nós temos as guerras não militares, que matam tanto quanto outras guerras e causam prejuízos tão quanto que são as guerras comerciais, financeiras, imposições legais, midiáticas, pressões sobre recursos naturais ou outro. Portanto, hoje, eu me atrevo a explicar no meu livro alguns outros nomes que são invenções. Eu sempre brinco, Klausiewicz era general, Jominis, general, Napoleão também, eu sou também, se eles podiam falar, por que eu não posso? Então, eu inventei esses nomes aí, botei aqui e tudo. Pode ser, quem sabe, daqui a 100 anos alguém vai estar dando uma aula dessa, vai dizer, olha, Bergo falou isso. Quem sabe, né? Bom, então eu estou chamando isso aí, algumas guerras sem teatro, informação de palavra, guerra hipnótica, aquela quando uma cultura hipnotiza a outra, a guerra por procuração, aquele que, isso foi muito comum na Guerra Fria, antiga União Soviética dos Estados Unidos, deixa lá Angola, eu vivi em Angola, vi a guerra lá, a guerra terceirizada através das companhias militares privadas, o soldado de aluguel, um novo nome, antigamente a gente chamava isso aqui de mercenário, mas hoje tem esse nome mais eufêmico aqui. Mas meu amigo Albertinho, o Albertinho falou isso, Alberto falou, eu não sei com que armas a terceira guerra será lutada, a quarta será com pau e pedra. Está aí o futuro. Então, o futuro, a gente tem aqui um soldado romano e como é que vai ser? Lógico, isso aqui vai ser, quem já viu os filmes aí, Avatar e Companhia Limitada, aquelas coisas todas aí, cheio de tecnologia, a gente sempre brinca que esse soldado vai estar tão equipado que atrás dele ele vai ter que ter um caminhão grande carregando a bateria para funcionar todas as pocariadas que ele tem aí, de antena, esse negócio todo aí, com inteligência e tecnologia. Então, eficiente, dispositivo, impressão 3D, internet, robô, nem tem palavras em português para traduzir isso tudo aí, como serão as guerras do futuro. Agora, independente do futuro, Roma, Segunda Guerra Mundial, Idade Média, hoje, amanhã, depois da manhã, tudo que a gente chamar de guerra ou de conflito vai ter que ter algum objetivo. Ninguém vai fazer guerra por fazer guerra. A não ser que tenha algum maluco e não vai brincar de guerra e fazer uma guerra. Então, em princípio, se a gente olhar aquela rodinha que eu falei lá do conflito, a gente está querendo resolver, está querendo uma estabilidade, atender as necessidades. Então, se presume que isso aqui seja o objetivo. Mas a gente quer a rendição, manter o status quo, dentro daquela escadinha, vocês estão lembrados aqui que eu falei lá no começo, foi meio rápido, substituir governo, conquistar independência, equilíbrio, valor estratégico, extinção de um Estado. Então, se alguém perguntar o que a Rússia quer, é um algum tratado. Tem um montinho de coisa aqui, difusão de ideologia, substituir governo, novo regime, conquista de posições, isso tudo vai estar. E como é que a gente avalia dentro dessa metodologia? Eu uso essa metodologia do Instituto Heidelberg, que não vamos poder falar muito, mas é uma metodologia numérica que classifica as guerras, os conflitos. A guerra é o último, é o último. Vai desde disputa, crise, violenta, não violenta, guerra limitada, não violenta, violenta, intensidade, isso tudo, é feito com números. Calcula-se quais são as armas, tipo de arma, quantas pessoas, quantas gente morreu, quantos refugiados, quanto foi destruído, tudo isso aqui é numerado, a gente dá um grau, entre aspas, uma nota para isso aqui, e chega num número, e aí tem um mapa, mas não vai dar tempo de mostrar aqui, a gente vai ter que... E o último assunto que eu vou falar é dos custos, guerra custa. Napoleão disse, a guerra é um negócio, a guerra é um business, como Napoleão falou, é um negócio. E eu vou aqui no Falcão, quem conhece o cantor Falcão, o Falcão diz, o dinheiro não é tudo, é 100%. O Hagar aqui falou que o dinheiro não é tudo, é 98%. Então, entre 98% do Hagar e 100% do Falcão, a gente fica nessa daqui, que é um negócio também, custa dinheiro. Aqui, é quando o muro de esses dados aqui não tem, isso aqui está aqui, nós estamos em 2000 e tanto, mas está aumentando, está aumentando isso aqui, quem quiser tem lá no CIPRE, é só entrar na página da CIPRE que tem a evolução. O que é importante é isso aqui, é a curva, é a curva que está subindo, e agora saíram os números de 2020. Esse aqui é um pouquinho antes, isso aqui é de 2019 e 2018, que são os últimos números. Então, a gente vê aqui, Estados Unidos, olha aqui, China, nós estamos aqui um pouco atrás, em termos de gastos militares, e o que está custando, guerra ao terrorismo, os custos das guerras, e outras coisas, gastos não só com a guerra em si, mas com as consequências das guerras, e dos conflitos, estresse, e ferido, e os ferimentos, digamos, mentais, os problemas, a guerra cibernética aí, que está acontecendo, e aquela velha guerra. Uma guerra que vem desde a antiguidade, os romanos já diziam, o que eu vou construir? Arado ou espada? Aí veio o estudioso, que vão, canhões ou manteigas? E aí começam pacifistas de um lado, belicistas de outro, falando de dinheiro, que um avião custa tantas casas, tantos hospitais, um porta-aviões custa 500 escolas, etc, etc, etc. E isso aqui a gente calcula, é só você botar na ponta do lápis, fazer a curva, é a curva da possibilidade de produção, espada ou arado, canhão e manteiga, e aí vem, primeiro as suas armas, depois a sua manteiga, outros querem mais o arado e não a espada, e você tem que chegar a uma conclusão dentro da sua sociedade em que ponto dessa curva você vai ficar. E aí vai. Tinha uma empresa de transportes antiga que tinha uma propaganda, o mundo gira, Lusitana Rosa. Então está aqui. A sociedade segue discutindo e o mundo segue girando. Aí essa bolinha azul que está girando aqui em volta de um planetinha de quinto tamanho, suas crises, seus conflitos, em velocidade, em amplitude e atuando em conjunto. E eu sempre digo, eu sempre digo que essa bolinha azul que está aqui girando, ela não tem posto de gasolina para parar, enche o tanque. Não tem. E não tem aquela cordinha, eu puxo a cordinha, o motorista para que eu vou descer. Não tem não. Eu tenho que ficar a bordo dessa navezinha aqui girando. E há uma coisa que não falta aqui, é motivo para conflito. Por quê? Consumo de energia, 19% da população consome 85% dos bens, gastos acima da capacidade de renovação. Se nós fôssemos ter um consumo em padrão americano, precisaria de ter seis. Só tem uma. E repito, não tem imposto de gasolina para encher. cinco países são metade do PIB, 15 países são 75%. O resto é o resto. A embalada, a figurinha lá, do pombinho sentado, o resto é o resto. A maior empresa é maior que o país 21, a empresa 225 é maior que o país 86, 800 e tantos milhões de subnutridos, tendendo a um meio bilhão, 300 milhões de obesos. Vejam a distribuição do consumo. E aí vai, o nosso conflito segue aqui. Portanto, nós temos isolado simultaneamente isso aqui. Paz relativa, porque as ameaças estão lá, lembra da rodinha do ciclo? Elas estão lá. Desde duas pessoas, marido e mulher, dois irmãos, pai e filho, vizinho, síndico do prédio, motorista, até países, Rússia, Estados Unidos, China, etc, etc. Se eu tivesse tempo de mostrar para vocês aqui o mapa dos conflitos do Instituto, seria interessante, vocês iam ver, a quantidade de relações de conflito que tem no mundo. É coisa que a gente não imagina, mas no tempo aqui não dá para mostrar isso. Aí vem a crise, ou as crises, que a gente pode envolver ou não, mas elas têm que estar preparadas, porque se surgir e tiver necessidade e a gente não tiver, meu amigo, aí é tchau, tchau. Como era na antiguidade, só tinha uma regra quem era o vencido. Ou morria ou era escravizado. E os seus bens eram tomados, só isso. Não queremos chegar na guerra, a gente evita. Por isso, nós temos que cuidar de tudo isso aqui. Narcotráfico, jogos, tráfico, contrabando, terrorismo, violência urbana, crime cibernético, crime organizado, catástrofe, seca, inundação, subdesenvolvimento, pobreza, disputa fundiária, fome, preconceitos raciais, degredação, cobiça, exclusão tecnológica, todo esse diabinho está aí vivendo com a gente aqui. Por que os recursos são finitos e distribuídos desigualmente? Fonte de água, energia e alimento é uma disputa, o controle do espaço, as novas fronteiras, quem quiser isso aqui, tem um artigo nosso publicado aqui falando das novas fronteiras, as fronteiras metafísicas ou institucionais, as ações bélicas e informatizadas, a tecnologia, o fundamentalismo religioso, está aí, o mundo, é só ligar a televisão que a gente vê, a pobreza e a miséria e essa ferramenta aqui, que era uma ferramenta do bem, mas está sendo usada para todos e quaisquer. Por isso, é uma responsabilidade de todos nós. Então, quando a gente fala de conflito, esqueçamos de falar só dos nossos conflitos pessoais, briga de marido e mulher, briga de pai e filho, briga com o síndico do meu prédio, briga com o vizinho que estacionou o carro na meia-vaga, vamos pensar, também briga de time de futebol, vamos pensar no nosso país, no mundo que a gente está vivendo, naquela bolinha azul ali. Então, a vontade do povo e os seus objetivos, o que o povo quer, a vontade nacional tem um papel fundamental, a guerra em si, as operações, sim, mas elas não são agora só executadas pelos militares, elas são executadas por todo, por quê? Porque há todo mundo envolvido, toda a sociedade. Agora, a vontade é do povo, então temos que ter a vontade. Portanto, guerra e política, hoje mais do que nunca, são intimamente ligadas. E a vida econômica se apropriou desses conceitos. Hoje tem muito industrial aí, falando, entrelaçando o negócio com políticos e outros. portanto, aquele dirigente, aquele dom do intelecto superior, aquele gênio, entre aspas, é aquele que sabe criar, inovar e quebrar as regras, decidir. E os grandes executivos e os chefes militares são aqueles que, com sucesso, sabem fazer isso aqui. Então, nós temos que pensar aqui. Chefes militares, executivos e os grandes políticos também, que dirigem o nosso povo para canalizar a nossa vontade. Porque a nação que não traçar os seus próprios rumos vai tê-los ditados. e eu botei sublinhado na palavra ditado. Portanto, guerra, que é o grau máximo de um conflito, repito, ela normalmente se origina numa crise. Nem sempre, mas normalmente. Agora, a crise não necessita, não necessariamente é redonda numa guerra, desde que ela seja administrada e gerenciada. Porém, há a possibilidade do emprego da força sempre. Nem que esta força seja apenas aparente. É o porrete que eu estou aqui, eu estou com ele aqui, hehehe, bonitinho, mas estou aqui, venha se meter comigo que tu vai ver o que tu leva. E hoje, a maior probabilidade são, com o uso da força localizada de menor duração, baixa intensidade em danos, porém, de custos elevados, cada vez mais elevados. Bom, isso aqui, eu digeri essas coisas aí ao longo de 20 anos, 20 anos que eu estou, desde os tempos de instrutor da ICM, mexendo com essas coisas aqui, tal professor Nay, esse aqui até hoje não tem em português. Professor Ives Gandra, o Galbraith, que é aquele da teoria do poder, a política, o Sun Tzu, os nossos velhos amigos, o Sun Tzu e o Kovac, meu amigo Maquiavel, aqui que eu sou um fã, quem lê Maquiavel vai ver quanta coisa. O Jomini, Jomini, o Klaus Witts está aqui, e mais aqui, mais modernamente, o Buffer está aqui, aqui é aquele que eu falei do Centro de Estudos dos Estados Unidos, o professor Bartolo Meis, Terezinha, que é a minha patrona da cadeira que eu uso no Instituto, fui aluno dela, tive a honra de ter aula com ela, aqui o professor da minha turma, desse gerente de negociações aí, o nosso Manuel da ESG, coisas de logística, enciclopédia de guerras, aqui a ESG, então todas essas coisas aí, quem não tiver, está aqui, eu já fiz um resuminho, está um resuminho aqui, pena que não tem mais, é o último exemplar, mas a gente pode tentar imprimir depois mais alguns exemplares. Portanto, um exército, uma força, pode passar um século sem ser empregado, mas não pode ficar um dia sequer, e isso vale, a gente vai falar de exército, vamos falar de uma cidade, de um Estado, vamos falar da gente mesmo, a gente pode não precisar usar, mas a gente tem que estar preparado para usar, porque se querem, e isso aqui não fui eu que falei, isso aqui são os romanos, se você quer ter paz, fique preparado para a guerra, está bem? Agradeço a todos, estamos aqui, aqui no nosso clube, alguém quiser. Muito obrigado para todos. Ivan. Uma hora e 15, consegui, consegui. o desembargador, presidente do Instituto Magistrado do Brasil, queria usar da palavra também. antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar, não ao palestrante, mas os senhores, há um pensamento de T.S.L. que diz, o que você fez com a informação que não a transformou em conhecimento? O que você fez do conhecimento que não a transformou em sabedoria? Nós hoje tivemos aqui uma prova da sabedoria. Para cada palavrinha daquelas que o general pulava, ele lembrava que tinha que escrever um livro sobre ela. Ou até uma biblioteca. Há algo muito importante. Há algumas coisas que não voltam atrás. A flecha lançada, o pensamento dito e a oportunidade perdida. Os senhores não perderam essa oportunidade de estar num momento histórico. o general só dirige uma das instituições mais importantes que há. E tão importante que o Instituto dos Magistrados do Brasil pegou o presidente de História e o seu vice-presidente, que é muito mais do que o presidente, que é o magistrado Fantinato. Ele não fala bem em português, ele não fala bem. É porque ele passou a maior parte da vida dele na Itália e tal. Mas eu queria que os senhores soubessem que nós estamos aqui trabalhando, todos nós. Isso aqui é trabalho. nós estamos trabalhando pelo nosso país. E o Tribunal de Justiça, através do Instituto dos Magistrados do Brasil todo, ainda há pouco, eu vi aqui, está ali, ela sentadinha ali, uma das maiores jornalistas que nós temos. e isto é preciso que os senhores saibam. O senhor está de parabéns, general. O senhor me calou. E olha que isso é difícil. É difícil. E deu aos senhores a oportunidade, temos ali a Liga de Defesa Nacional, que é dirigida por uma das pessoas mais fabulosas que há, e nós neste momento estamos, o senhor não falou em risco. É porque a levantada, o senhor não falou em risco. Eu estava esperando o risco e nós fomos colegas de ESG, eu sou aluno dele de ESG e sou um admirador dessa instituição. essa instituição general, presidente, essa instituição general, ela está prestando um serviço ao país que pouca gente conhece. Por isso nós estamos aqui. Os magistrados vieram até até esta instituição para dizer do nosso respeito. Aliás, o Sean, que dirigiu até antes do deste último presidente, ele uma vez me perguntou quantas vezes você leu a palavra pátria na Constituição? o silêncio foi esse. Só um ali conhece porque já ouviu essa história e já leu. A palavra pátria, ela só aparece uma vez na Constituição. Artigo 142. E nós estamos na casa da defesa, na casa que nos garante a tranquilidade na casa que se vispassem para Belum. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nos preparando e trouxemos este agradecimento de estarmos juntos neste ato. E eu, como representante do presidente, e eu e meu vice-presidente, que manda em mim, é autor de livro, até para ler o livro dele eu tenho que pegar dicionário porque ele tem segredos maravilhosos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês por este momento muito importante do nosso país. Muito obrigado. 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 Boa tarde a todos. Desembargador, muito nos honra a presença de todas essas autoridades que o senhor citou e as que não foram citadas. Quanto à fala do nosso palestrante, o senhor esgotou qualquer comentário. E eu sou suspeitíssimo para falar, porque o Bergo é amigo de longas datas, não só o Bergo, a família do Bergo, a minha esposa está agora lá participando de um chá beneficente no clube, onde eu irei logo em seguida, o chá da comemorativa do bicentenário. E eu fico completamente à vontade. E a prova factual do que eu estou falando é que estamos juntos nessa delicada, importante missão para o Brasil, principalmente no momento que nós estamos vivenciando as vésperas da nossa decisão cívica, obrigação cívica. Vou cumprimentar o palestrante, que ele vai receber um diploma que ele nunca viu. Tenho até vergonha de tirar foto com ele. Nada, o que vale é o que está significado. Tem que guardar, não pode botar na gaveta. Sim, sim. Aonde é? Obrigado. Eu vou passar a palavra para o nosso comunicação social e, por oportuno, o Ivan vai ler. A nossa fala, quando eu digo nossa, é que é nossa mesmo. Não foi feita a duas mãos, foram feitas a meia dúzia mãos, até sete, não, Ivan? Um dedo. Mas que complementa a sensibilidade que o desembargador colocou no momento, dando um recado nas entrelinhas, que eu considero uma mensagem de extrema relevância. Ivan, por favor, leia a nossa fala e depois nós arrematamos. Essa locução vai ser colocada no nosso informativo mensal, que deve circular a partir de amanhã. A fala do presidente. Outubro sempre foi um mês importante para a nação. Nele, saudamos Santos Dumont, comemorando o Dia do Aviador. Nossos sinceros e efusivos cumprimentos à Força Aérea Brasileira, guardiã permanente do nosso espaço aéreo. A cada dois anos, em outubro, temos a obrigação de eleger parte da elite política brasileira para a magna missão de dirigir o destino da nação. É o sagrado momento democrático em que, por meio dos votos, o Brasil busca se encontrar com o ansiado futuro que todos almejamos. A Casa da República, quanto às eleições, apoia-se totalmente nos seus princípios seguidos há 135 anos. A preocupação com o nosso destino político transcende a tudo. A incerteza reinante no cenário mundial, transmitida com força ao ambiente interno, atemoriza os verdadeiros brasileiros. Todos queremos que a democracia continue nos trazendo ordem e progresso para o bem de nossa paz social e dinamismo do crescimento nacional. O momento carece de fé, transformando-se na certeza de, legitimamente, termos escolhido nossos líderes de fato a nos conduzir no futuro a um porto seguro. Nossa parcela de contribuição é o dever cívico do voto consciente. O Estatuto do Clube Militar nos impede de qualquer posicionamento político partidário. Porém, a democracia plena sempre será nosso foco permanente. Que o nosso quadro social vote com a convicção de quem se preocupa em bem definir o nosso amanhã, rumo ao contexto das nações do primeiro mundo, sempre com a inspiração de Deus, Brasil acima de tudo. Assim, na general de brigada, Sérgio Tavares Carneiro. Essas são as palavras. A comissão Interclubes definiu em colegiado que não nos manifestaremos individualmente. Sempre teremos notas Interclubes. Por quê? Porque, quando falamos Interclubes, falamos em nome das Forças Armadas no seu braço político que nós exercemos. Sem exercer, claro, a política partidária. Então, nós já lançamos duas notas. A abstenção não é opção. E a última, o resgate do verde e amarelo. Muito bem. No nosso baile do bicentenário no clube, nós tivemos uma breve exposição do Bergo sobre a independência durante sete minutos. Fizemos uso da palavra que eu vou tentar retransmitir para os senhores. e cantamos o hino nacional com o vídeo institucional em três telas, onde todos de pé, com a sua demonstração de civismo, externaram aquele sentimento. E eu disse exatamente o que eu vou falar agora. Meus amigos, sócios, convidados de sócios. Tinha em torno de 480. No último 7 de setembro, nós não tivemos a apropriação da bandeira nacional. Nós tivemos o resgate do verde e amarelo. Nós tivemos o resgate de valores, o resgate do amor à pátria. Estamos às vésperas de uma eleição. votem com consciência, exercendo não só o dever, mais do que dever, a obrigação cívica de se manifestar. A abstenção nunca será uma opção. Nós fomos aplaudidos de pé. Aqui, por ocasião da palestra do Rodrigo Pimentel e do comandante do BOP, quando ele disse que o problema dele não era a operação em si, a operação em si eles tiravam de letra, era a guerra informacional e jurídica no pós, onde o policial arrisca a vida, é baleado e responde a processo hoje com multas pesadíssimas de pecúnia. e políticos que hoje são candidatos aqui no Rio entraram com a lei proibindo a força policial de entrar nas favelas. Então, isso é muito grave, é um momento muito sério que requer muita consciência cívica de todos nós e essa plateia seleta, é formadora de opinião, temos parentes, amigos e temos a obrigação de externar esse sentimento, esse sentimento. Eu agradeço em nome do clube a presença de todas as palavras carinhosas do desembargador, do seu professor e vice e tutor. E no nosso ciclo de palestras muito bem conduzido pelo nosso coronel Ivan Cosme, contaremos sempre na medida do possível com a presença de todos. Que Deus nos proteja, Deus é brasileiro, é brasileiro. Se Deus quiser, no dia dois, por volta de dez horas da noite, estaremos comemorando um Brasil subida acima e não a possibilidade de um Brasil ladeira abaixo. Deus nos ouça. Obrigado.